Na sua casa, manda você, não é? Se você gosta de uma pessoa, você convida para te visitar. Se você não gosta, não tem porquê você convidar essa pessoa para ir na sua casa. Mas, mesmo não gostando de algumas coisas, elas podem acontecer. Por exemplo, você não quer formiga e barata na sua casa, mas se ela achar uma frestinha, talvez ela consiga entrar. Se você tem filhos adolescentes, pode ser que você queira que eles fiquem em casa em determinados momentos, mas você não tem controle sobre tudo. Eles podem, por exemplo, escapulir pela janela. Esse adolescente que era uma criança antes tão linda, tão fofa, tão amorosa, vira esse menino ou essa menina de 14 anos todo irritado. No nosso corpo é do mesmo jeito. Nós temos ali as células normais funcionando bonitinhas, mas de repente alguma coisa muda e uma delas vira uma célula meio doidinha. Na sua casa, você vai ter que conversar com esse adolescente e dar exemplos para que eles voltem a se comportar normalmente. Com as células cancerígenas, nós temos um sistema imune que vai controlar, que vai combater essas células. Se precisar matar uma célula que não está funcionando bem, que está prejudicando o organismo, o sistema imune vai fazer isso. liberando substâncias químicas, mas o tumor é esperto. Ele também libera suas substâncias químicas para que ele possa se alimentar com mais eficácia e possa se multiplicar bem rápido antes que o sistema imune dê conta de matar ali aquilo tudo que está se desenvolvendo no lugar errado. O nosso material genético é bem sensível. Se ele for atacado por radicais livres, ele pode começar a se desestruturar. Nós temos inclusive um gene chamado P53 ou proteína tumoral P53 ou TP53 ou proteína tumoral P53 que atua como uma supressora de tumores, ou seja, regula a divisão celular, impedindo que células cresçam e se dividam muito rápido ou de forma descontrolada. Só que se P53 não funciona, a gente não consegue sinalizar para o sistema imunológico andar depressa e reorganizar o que está acontecendo. O P53 normalmente vai estimular a reação imunológica para matar essas células desreguladas e fazer com que células novas apareçam, células que funcionam normalmente. Uma coisa interessante é que pessoas que têm carência de vitamina D não conseguem fazer o gene P53 funcionar direitinho. Além disso, se você não consome frutas e não consome verduras, se o seu estresse oxidativo é muito acelerado, é como se você estivesse com uma bicicleta na praia e ela começasse a enferrujar. No nosso corpo acontece a mesma coisa. Se a gente não tem vitaminas e minerais antioxidantes, é como se as células começassem a enferrujar, envelhecer mais rápido. No caso do câncer, existe para a maioria deles um componente hereditário importante, mas existe também a questão do ambiente. Todo mundo, todo dia, está produzindo radical livre. Então, todo dia a gente tem células que estão enferrujando. Agora, a gente vai ter um câncer ou não? Depende muito se o nosso sistema imune está conseguindo lidar com essas células, se o gene TP53 está funcionando, se a gente tem vitamina D, ou porque a gente está tomando sol e produzindo na pele, ou porque a gente está suplementando. E essa vitamina D está ali em níveis ideais, de mais ou menos 40 nanogramas por mililitro. A gente precisa também de folato, que é a vitamina B9. Pessoas que não consomem vegetais verdes escuros, como espinafre, ou não consomem feijões, podem ter níveis mais baixos de folato. Existem as pessoas também que têm polimorfismos, variações genéticas, que fazem com que elas tenham mais dificuldade de utilizar esse folato dos alimentos. E olha só que interessante, pessoas que consomem 525 microgramas de folato por dia, elas vão ter 50% menos chance de desenvolverem vários tipos de câncer do que quem consome metade disso, ou um terço disso, entre 275 e 375 microgramas. Hoje a gente já tem testes genéticos para avaliar o metabolismo de todos os nutrientes, inclusive do folato, mas olha, selênio também é importante para a prevenção do câncer, vitamina C, vitamina E, vitamina A, mas além da alimentação, a gente tem que adequar o estilo de vida, fazendo atividade física, dormindo bem, e controlando o estresse. Muitas vezes, quando a gente fala de câncer, a gente lembra de não fumar, não consumir álcool em excesso, ter uma alimentação mais colorida, mais cheia de antioxidantes, mas a gente sabe também que o estresse gera mais inflamação e isso gera alterações celulares importantes. A gente ainda precisa de muito mais pesquisa nessa área, mas é super importante que quando você pense em um estilo de vida saudável, você pense em, pelo menos, alimentação saudável, atividade física, controle do estresse e sono de qualidade.